Olá meninas e meninos, iniciando mais um videozinho aqui para o nosso canal. No vídeo de hoje, lindezas, eu venho com uma produção de 10 bases aqui de tapetinho, gente, para o tapete Gabi. Quer saber certinho essa minha produção? Eu vou te dar também algumas dicas aqui para poder te ajudar a ser mais produtiva aí no seu dia. Vem comigo assistir o vídeo, mas antes eu vou te convidar. É novo aqui no canal da Rafa? Já se inscreve, compartilha aí com uma amiga e com um amigo, que esse vídeo te anime, te inspire a fazer o seu crochê de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua rotina. E aqui, lindezas, está a minha produção, olha, de 10 bases de tapete Gabi, lindezas. Tem passo a passo da florzinha aqui já disponível no canal, vou deixar aqui na descrição para você fazer também. Tem passo a passo do tapete Gabi, quer fazer ele prontinho? Também já tem vídeo aqui te ensinando. E hoje eu vou mostrar, gente, para vocês de um jeito bem rapidinho essa produção, ó. Isso aqui, lindezas, a maioria eu fiz aqui na hora extra, eu fiz aproveitando aquela sobrinha de barbante que tinha ali disponível. E assim, eu consigo ser mais produtiva aqui no meu dia a dia, adiantando essas bases, esses tapetinhos que eu vou estar fazendo uma promoção. Alguns tapetinhos aqui, lindezas, ó, eu não arrematei, tá? Eu vou estar arrematando depois, dando continuidade. Vou mostrar tudinho para vocês ao decorrer aqui dos meus vídeos, para te inspirar a usar realmente, lindezas, aquela sobrinha que você tem disponível, fazer dinheiro com o seu crochê. Então, não perde nenhum vídeo aqui do nosso canal. Aqui, ó, primeiro fiz, gente, com esse rosinha. Esse rosinha aqui é um rosa, é o bailarina, que eu sou apaixonada. Aqui, esse verdinho mescradinho é uma sobrinha da linha supremo. Aqui, ó, eu vou tirar a medida para vocês terem uma base de quantos fica medindo, ó. Nesse aqui, eu usei o barbante de denumeração 8 e ficou na medida de 35 centímetros por 20 centímetros. Então, lembrando que o seu tapetinho tamanho vai depender da espessura do seu fio, da agulha que você está utilizando aí para fazer, ó. Então, aqui fiquei com 85 gramas. Eu vou pegando aqui os tapetinhos, gente, as bases, e vou tirando a medida para vocês, que vai variar bastante, ó. Aqui é um fiozinho de denumeração 6, ó. Ele ficou na medida, ó, de 34,5, gente, quase 35 por 19 centímetros. E esse aqui, gente, eu tenho certeza que ficou bem levinho. Olha só, 58 gramas. Então, bem econômico, dependendo da espessura que você vai usar aí na sua casa. Olha aqui, gente, imagina a combinação de cor que vai dar para fazer aqui esse tapetinho Gabi, ó. Ficou na medida de 34 por, olha, 18 centímetros. Deixa eu tirar. E esse aqui ficou pesando, ó. 71 gramas. E aqui, reparem que eu não utilizei fiozinho mescradinho, eu só usei esse. Olha que cor linda, gente. Eu usei essa sobrinha, que era uma bolinha, o verdinho mescrado, que eu pago 11,50 no cone. E aqui, gente, eu acredito que sei, não é cinza, para vocês parece um cinza, né? Mas é um bege. Eu não tenho o nome da cor, mas é uma cor muito linda. Então, minha terceira base. E olha, essa aqui no vermelho. Esse aqui, lindez, é daquela sacola que eu paguei 100 reais, cheinha de barbante, com fio prêmio também. E aqui, eu vou tirar a medida, ó. Colocar daquela pontinha até aqui, ó. 34 centímetros por 19 centímetros. Gente, olha que lindo. E vocês podem perceber o que eu tô fazendo, gente. Eu tô usando realmente todas as sobrinhas de barbantes. Não tô fazendo só na cor cru. Tô usando tudo, bege, caramelo, que eu tenho cinza, que eu tenho disponível. Eu tô colocando aqui nesses tapetinhos. Por quê? Porque esses tapetinhos, eu vou tá fazendo um combo bem baratinho desse tapetinho, Gabi, ó. 69 centímetros. Então, realmente, aqui, esses combos são totalmente feitos com sobras de barbante. Olha esse aqui, gente. Olha esse daqui. Olha que lindo. Lindo, lindo. Vou tirar a medida também pra vocês terem uma base. Então, dá pra você fazer. Ó, esse aqui já ficou na medida de 35. Olha como varia o meu pontinho de um dia pro outro, ó. Por 19 centímetros. E também do barbante, como eu falo. Aqui, vamos ver quanto ficou pesando. 64 gramas. Então, já aproveita, pega aí uma sobrinha, uma bolinha que você tem disponível. Já começa a fazer aí as suas bases. Depois, você pega aí, gente, um dia só pra produzir. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer um combo e, com aquelas sobrinhas, fazer essa promoção. Essa é uma ideia que eu vi lá no canal da Vanessa. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição. Que ela fez um combo, utilizando todas as sobrinhas, gente. E deu super certo lá pra ela. Então, eu espero que essa dica... Olha, gente, que lindo. Meu Deus, ficou muito lindo. Essa combinação de cores aqui, ó, que eu coloquei. Nossa. Tem uns que estão na medida de 34. Esse aqui já ficou 33, ó. Por... Vamos ver certinho. Opa. Por 19 centímetros. Então, eu vou lucrar bastante com essas sobrinhas aqui de barbante. Aproveitar, fazer esse combo no final do mês. Tô quase acabando aqui. E sem falar, você adiantando as bases aqui do tapetinho Gabi, você consegue fazer vários no seu dia a dia. Mesmo com a correria, já adiantando aqui o processo, você consegue tá fazendo vários tapetinhos Gabi no seu dia. Porque, gente, ele cresce muito, muito rápido, tá? Pra quem viu o videozinho, viu que ele é rapidinho de fazer. Ó, esse aqui já ficou na medida de 34 por 19 centímetros. Eu tô pesando tudo com vocês, pra vocês terem uma base, realmente, que é, ó, muito econômico. Essa base do tapete Gabi, gente, sem falar que é bem facinho, né? Olha esse aqui também, que lindo, gente. É bem diferente desse aqui, ó, pra vocês verem. Como é tudo bolinha, bolinha mesmo que eu tinha, eu fui fazendo aqui a base do tapetinho Gabi. E depois eu vou pegar aí num dia de produção do tapetinho Gabi e vou dividir tudo com vocês, tanto aqui no meu canal de crochê, quanto lá no meu canal no Dicas da Rafa. Não conhece o meu canal, gente? Vai lá conhecer. Hoje vai ter um videozinho bem especial de vários recebidos do Cerqueira Marinho pra casa. Quer enfeitar a sua casa? Compre assim, gente, as coisinhas bem em conta. Então, vai lá nesse videozinho. Eu vou estar deixando pra vocês também aqui na descrição pra você acompanhar, gente. Muita coisa linda veio pra mim, viu? Muita coisa linda mesmo. E, por último, até soltou aqui, ó. Fiz nesse tom aqui, porque tem gente que gosta também de tons escuros. Então, eu tô... Eu também estou fazendo, né, modelinhos de cores escuras aqui pras minhas clientes. Vamos ver esse aqui, ó. Já ficou na medida de 34 por 19 centímetros. E o pezinho aqui, vou pesar rapidinho. Olha só, gente, bem econômico. Então, serve de dica pra você fazer realmente aí com as suas sobrinhas que você tem disponível. Sem dizer que você vai ser mais produtivo, porque nenhum dia você vai conseguir estar finalizando vários parzinhos de tapete. Também vai a ideia do combo pra você vender na promoção. Aqui, cada tapetinho, Gabi, eu vou estar vendendo a 25 reais. Mas sempre lembrando, tá, lindeza? Que o preço, né, vai variar de região pra região. De quantos você paga aí no seu barbante. Aqui eu vou fazer essa promoção. E espero em Deus que vai dar super certo. E venho dividir com vocês aqui ao decorrer dos vídeos. Então, essa foi a minha produção de base do tapete Gabi pra fazer esse combo. Espero que esse vídeo te anime, te incentive aí a fazer o seu crochê de acordo com a sua realidade. E também te ajude a ganhar dinheiro com aquelas mínimas sobrinhas. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Se você ficou até o final, deixa aí tapete Gabi. Que eu vou saber que você ficou até o final.